Bom, pra o vídeo não ficar muito extenso, eu tô fazendo assim por partes. Como eu disse pra vocês, tinha uma semana que tava chovendo aqui em casa, né? Graças a Deus hoje a chuva parou e a gente sai pra ver os estragos, né? Não foi a chuva em si que fez os estragos, gente. Vou lembrar vocês que foi um ciclone extra tropical que passou pelo Rio Grande do Sul, tá? E aí a coisa não ficou bonita, não. Foi muito vento, muita chuva em curto espaço de tempo. E aqui, ó, eu tenho uma série de vídeos sobre isso. Essa aqui é a região das canas, ó. As nossas canas estavam, gente, bonitas, altas, né? Como desceu muita água aqui, que a minha rua tá descendo, minha estrada aqui, né? Ela desce muita água, que não era pra descer, como eu aviso nos vídeos anteriores, que o erro é da prefeitura. Então, ó, as nossas canas estão desse jeito, ó. Meu marido tá aí, coitado. Tentando avaliar o que a gente pode fazer, mas agora não tem o que fazer, não, porque a terra tá muito molhada. Então, ó, aqui, ó. Olha só, que situação. As canas, praticamente, gente, todas deitadas. Então, a água desceu aqui, desceu lá e veio fazendo uma avalanche aqui pra baixo, né? A gente sabe que a região, assim, é normal a água descer, não tem como. A tendência dela é descer. Porém, no nosso caso, essa água só tá descendo dessa forma devido à água da mina, que era pra cair lá do outro lado da mina, ela não tá caindo lá, ela tá caindo toda aqui. Aí, vou mostrar mais uma vez aqui. Essa é a região das canas. A região do aipim aqui, ó, pela parte de cima. Perdemos mais pés de aipim, pés ali tão tombados. É porque no vídeo aqui não dá pra vocês verem, mas lá na parte de baixo tá bem tombado. Achei interessante que é a parte de baixo que tombou. Aqui, ó. Aqui, ó. Essa é a água que tá descendo. Olha a força dessa água. E pra vocês terem uma noção, a região que a gente mora, como eu falei, é um alto da serra, né? A gente, ó, são os últimos moradores aqui. Aqui tá tranquilo, gente. A estrada é muito boa, tá boa pra vir. Né? Pra andar nela. Mas aqui em casa, a nossa estrada aqui, que não era pra tá assim, tá assim. Tá? Então é isso aí. É, não é um vídeo bom de se ver, não, mas a gente tá relatando como ficou. Ou como ficaram, né? As coisas por aqui. Com essa descida da água. Mas eu falo assim, Deus proverá todas as coisas, como ele tem provido. Eu não me preocupo com as coisas nesse sentido, não. Porque Deus sabe o porquê. Né? O que importa são as vidas, né? A maioria tá todo mundo bem, graças a Deus. E nós vamos ajeitar na medida do possível.